Olá, tudo bem? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para o programa Arena do Futuro de hoje com certeza esse programa tem sido uma bênção para mim e para você também seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje o tema A Grande Esperança esse também é o tema de uma campanha via satélite que nós vamos fazer pela Novo Tempo no final do ano então você já fica atento porque em novembro de 19 a 26 nós vamos estar juntos ao vivo, direto de Belo Horizonte para todo o Brasil aqui pela Novo Tempo e já vamos adiantar um pouquinho falando da grande e bendita esperança seja muito bem-vindo nós temos algumas formas de contato contato durante toda a semana como por exemplo o Twitter você pode seguir o programa, seguir a gente no arroba Arena do Futuro e ainda poderá acessar o nosso site, o site da Novo Tempo novotempo.com barra Arena do Futuro e além disso nós temos um curso bíblico para você totalmente de graça é o curso bíblico Grande Conflito com uma nova capa sobre tempo de esperança e você pode adquiri-lo de graça é só enviar um e-mail para a gente a arenadofuturo arroba novotempo.org.br e ainda você pode ligar para cá e receber o seu curso de graça tá legal? e aí, preparado? para o tema de hoje que é um tema muito importante a grande esperança veja que eu não vou falar de qualquer esperança eu vou falar da grande esperança que esperança é essa? nós vamos hoje analisar de uma forma diferente aquilo que para muitas pessoas pode ser até um tema comum mas um tema de forma muito especial chegará ao seu coração baseado na Bíblia Sagrada bom, eu vou aqui colocar meu DVD e vamos então abrir a palavra de Deus o que é esperança para você? a igreja adventista do sétimo dia tem se destacado nos últimos anos como a igreja da esperança uma das piores coisas que existem nesse mundo é alguém tentar viver sem esperança quando você lê o livro do profeta Ezequiel no capítulo 37 ali o profeta tem uma visão de um vale cheio de ossos secos um cemitério ele ouve a voz de Deus e Deus diz assim Ezequiel você acha que esses ossos poderão reviver? Ezequiel diz Senhor, não sei tu o sabes e Deus desenvolve ali um diálogo com o profeta e pede a ele que vá até aqueles ossos e profetize Ezequiel foi, profetizou isto é, pregou a palavra de Deus e aconteceu um milagre aqueles ossos, aquelas pessoas mortas ressuscitaram tudo isso é uma visão que aparece em Ezequiel 37 mas quando você vai para o versículo 10 e 11 do mesmo capítulo é feita uma pergunta o que significam esses ossos? o que representa esse vale? e a resposta é clara eu vou abrir a Bíblia e vou ler essa resposta a essa pergunta Ezequiel capítulo 37 versos 10 e 11 aqui está Ezequiel 37, 10 e 11 a Bíblia diz profetizei como ele me ordenara e o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso agora o 11 então me disse filho do homem estes ossos são toda a casa de Israel eis que dizem nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminados percebeu que a frase é pereceu a nossa esperança isso significa que uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta é uma pessoa como esse vale de ossos secos na verdade o que nos o que nos dá vida é a bendita esperança para nós adventistas a esperança é uma pessoa e essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo amém a Bíblia chega a dizer assim em 1 João capítulo 5 verso 12 quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho não tem a vida mais uma vez associando a vida a Jesus assim como associa a esperança a Jesus no caso de Ezequiel do vale de ossos secos as pessoas estavam mortas justamente porque não tinham mais esperança e no caso de 1 João 5,12 é porque as pessoas que não tem Jesus não tem vida e se não tem vida estão mortas como então encontrar na Bíblia a mensagem da grande esperança eu vou lhe mostrar essa mensagem em três parábolas diferentes em Lucas capítulo 15 nós encontramos três parábolas e nós vamos analisar um pouco não tudo porque não temos tempo mas um pouco de cada parábola e você vai ver que em cada uma delas está presente a grande esperança na vida de pessoas na vida de nações na vida de um povo e também na sua vida e na minha vida tome a Bíblia abra em Lucas capítulo 15 Lucas 15 é um dos capítulos mais incríveis que conta três parábolas num capítulo só os versos 3 a 7 é a primeira parábola que diz então lhes propôs Jesus esta parábola qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto às 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la achando-a põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento essa parábola tem a ver com a grande esperança na parábola o homem tinha cem ovelhas uma ovelha se perdeu se desgarrou e esse pastor deixou as 99 e saiu em busca da única ovelha que se perdeu até encontrá-la o que significa isso? que associação tem essa parábola com o tema do programa a grande esperança bom pra você entender isso terá que entender o significado da ovelha perdida e das 99 que ficaram ali enquanto o pastor saia em busca da ovelha perdida aqui nós temos pelo menos dois significados dois primeiro significado essa ovelha perdida representa o planeta terra o planeta como um todo significa que quando o pecado entrou nesse mundo então esse planeta passou a ser a ovelha perdida do universo como você sabe Deus não criou somente a terra Deus criou outros planetas e de acordo com a bíblia existem outros planetas habitados de acordo com o livro de Jó o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse mas de todo esse imenso universo o único planeta que pecou e que se afastou de Deus é o nosso planeta o planeta terra então nesse caso a terra é a ovelha perdida do universo o pastor que deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu é Jesus que deixou o céu e veio a esse mundo para resgatar o planeta e o plano de Deus é tão forte tão forte tão claro que o livro do Apocalipse tratando desse assunto diz o seguinte Apocalipse capítulo 21 verso 1 e verso 2 a gente poderia ler até um pouco mais mas ouça o verso 1 vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe 2 vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo você percebe que o livro do Apocalipse fala que no futuro Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra porque uma nova terra porque essa terra está contaminada pelo pecado porque essa terra é a ovelha perdida do universo esse planeta é a ovelha perdida da parábola dá para entender? por isso o Apocalipse promete que Deus vai fazer tudo novo um novo céu e uma nova terra e a Bíblia diz mais me acompanhe e veja o que diz a Bíblia Apocalipse capítulo 21 verso 4 diz assim e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram note que Deus está dizendo que o luto a lágrima o sofrimento os problemas dessa terra irão passar e essa mesma terra será purificada para ser uma nova terra confira o que está escrito na Bíblia no livro de Malaquias Malaquias é um livro pequeno profético que está no Antigo Testamento aliás se você dividir a Bíblia assim entre o Velho e o Novo vai notar que o livro de Malaquias é esse livro aqui ó pertinho do livro de Mateus porque é o último do Antigo Testamento Mateus ou melhor Malaquias 4 a partir do versículo 1 vamos ler o 1 e até poderemos ler o 2 o 1 já é suficiente pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho o dia que vem os abrazará diz o Senhor dos exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo em outras palavras um dia quando Jesus voltar esse planeta será purificado com fogo Deus vai mandar fogo e enxofre e essa terra será totalmente purificada Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra que benção né é por isso que a parábola da ovelha perdida diz que uma ovelha se perdeu e o pastor deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida isso está claro para nós quando Jesus deixou o céu e veio aqui para buscar a ovelha perdida o planeta terra é a ovelha perdida está claro para você mas esta parábola tem um outro significado além desse significado da terra há um outro o que significa então qual é a outra explicação a outra explicação é que a ovelha perdida da parábola representa o homem o indivíduo o ser humano agora não estamos falando do planeta estamos falando de mim e de você a ovelha perdida é você é você Maria é você Antônio é você João é você Isabel é você seu Jacó é você que está assistindo esse programa é você que está segurando a câmera para gravar esse programa sou eu que estou falando para você aqui as pessoas que estão comigo aqui nesse estúdio nós somos as ovelhas da parábola a ovelha perdida agora não é o planeta mas é o indivíduo é o ser humano é a pessoa e o pastor que deixa tudo para buscar a ovelha perdida continua sendo Jesus Cristo essa parábola é incrível porque ela traz para nós dois significados muito curiosos o primeiro já vimos é o planeta o segundo estamos vendo somos nós por isso a parábola de Lucas 15 apresenta um pastor amoroso que deixa as 99 e ele pessoalmente vai em busca da ovelha perdida sabe amigo quando Deus fez o homem Deus fez cada um de nós diferente um do outro as pessoas não são iguais as pessoas são totalmente diferentes as pessoas podem ser parecidas até mesmo gêmeas mesmo as gêmeas são diferentes as impressões digitais são diferentes os traços são diferentes Deus fez cada indivíduo único eu sou único você é único não há outro não existe outro igual a você porque para Deus é como se nesse planeta existisse somente você Deus não olha para a multidão e vê uma multidão e vê números Deus olha para a terra e vê você é você que está aí numa cama sofrendo assistindo a arena do futuro você que está no hospital para fazer uma cirurgia daqui a pouco você vai entrar numa mesa de cirurgia é você você é único Jesus ama você por isso essa ovelha perdida da parábola é o ser humano é o indivíduo e nesse programa nesse momento eu quero que você saiba que o pecado feriu as ovelhas o pecado feriu cada um de nós nós temos no corpo as marcas do pecado mas um dia o bom pastor o supremo pastor deixou tudo e veio aqui veio aqui para morrer por mim e por você um dia o bom pastor ao vir a esse mundo também foi ferido também foi machucado Jesus levou uma coroa de espinhos na cabeça Jesus levou uma cruz nas costas foi chicoteado derramou seu sangue inocente foi preso foi julgado injustamente foi levado até o matadouro a ovelha a ovelha estava ferida mas o pastor também estava ferido as pessoas sofreram por causa do pecado mas Jesus também sofreu por causa do pecado assim o pastor veio para buscar a ovelha perdida para Deus você tem um valor muito grande e a bendita esperança a grande esperança de uma ovelha perdida se chama Jesus Cristo ele é a grande esperança para cada um de nós porque sem Jesus nós não podemos ter esperança olhe para a cruz olhe para o calvário e veja o pastor dando a vida por você aceita Jesus na sua vida e comece hoje uma nova vida com Jesus no coração o programa não está terminando não é só o primeiro bloco porque no segundo você vai ver uma outra parábola e uma outra mensagem da grande esperança até já o o o o o o o